Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander, sejam muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD, e no vídeo de hoje vou demonstrar para vocês aqui como instalar o mod do Pixelmon aí no seu Minecraft, pode ser o original, inclusive o meu aqui é original, eu não sei te dizer se vai funcionar no Minecraft pirata, no craqueado aí que você tem no seu PC, mas eu acredito que sim, porque se esse método está rodando aqui no Minecraft original, então no pirata acho que não vai ter nenhuma diferença para instalar esse mod do Pixelmon. Antes da gente começar, eu vou falar para vocês entrar lá embaixo aí nos comentários, eu vou deixar anexado no primeiro aí, e vou deixar o link do download, tá? Você vai apertar no link, vai abrir essa janelinha aqui do Google Drive, não tem propaganda, não tem nada, tá? Que o Lander Man aqui fez o conteúdo exclusivo aqui para o canal, eu deixei uma das minhas contas do Google Drive para vocês baixarem, é só clicar aqui e baixar direto, vai vir esse arquivo aqui com o InRAR, né? Formato InRAR, você vai clicar com o botão direito, vai colocar extrair para mod Pixelmon, vai gerar essa pasta, dentro da pasta tem esses quatro arquivos, que é o que a gente vai utilizar aqui para instalar o mod. O mod, lembrando que eu estou instalando aqui no meu Minecraft original, tá? Comprei da Microsoft, tá tudo bonitinho, tô na última versão, inclusive. E antes da gente prosseguir com esse tutorial, eu vou pedir aí para vocês, por gentileza, por gentileza, tá? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho aí para vocês ficarem por dentro dos nossos conteúdos. Tutoriais como esse dão um certo trabalho, principalmente que eu estou deixando um link exclusivo aí para vocês baixarem o arquivo, tá? Então não esquece de mim, não esquece aqui do nosso canal, vamos bombar esse canal aqui, então compartilha aí, se inscreve, deixa seu like e mais uma vez, cara, aciona o sininho para acompanhar nossos próximos conteúdos. Então bora parar de falar e aqui vamos seguir com o tutorial. Bom, você baixou aí os arquivos, a gente vai abrir aqui o nosso Minecraft, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Pode abrir o seu aí também. Vou deixar aqui com a tela maximizada. Nossa, nem usa esse termo, né? Maximizar mais. E aqui a gente vai aqui em instalações, tá? Do lado aqui do jogar tem instalações e observa que o meu está aqui no 1.16.3. É a última versão, aqui já está indicando isso. Você vai aqui nesse sinalzinho de mais, onde está escrito nova, vai clicar com o botão esquerdo e aqui você vai selecionar outra versão do Minecraft, tá? A versão que a gente tem que utilizar para instalar o molde só funciona nessa, tá? Não adianta você colocar outra versão que não vai funcionar. É essa daqui, ó. É 1.12.2. Você vai clicar nela, vai selecionar ela, tá? Tá aqui, ó. Versão 1.12.2. Não se confunda e siga o vídeo, arrisca que vai dar tudo certo, beleza? Então já selecionou aqui, ó. Você vai clicar aqui em criar e já criou. Você pode também alterar o nome, se você quiser. A minha aqui ficou sem nome, não tem... não dá diferença nenhuma. Então, depois que criou, você apertou lá embaixo em criar, você vai colocar aqui em jogar. Tem que deixar essa barrinha. O de vocês aí embaixo vai carregar uma barrinha verde, tá? Vocês deixem carregar e vai abrir o jogo. No meu já carregou de imediato porque o computador que eu estou usando aqui é muito rápido, tá bom? Então, abriu o jogo nessa... na versão 1.12.2, vocês podem fechar que você só precisava fazer isso mesmo, tá? Agora a gente vai mexer com aqueles arquivos lá que eu fiz o download, que a gente fez o download aí, que eu deixei aí nos comentários aí, anexado em primeiro, tá? Então, vamos abrir aqui a pasta. Amigos, é o seguinte, o primeiro que a gente vai utilizar aqui é esse forge aqui, ó. É esse ícone preto que tem uma bigorna branca. Então, a gente vai utilizar o primeiro. O que que tá acontecendo? Quando eu abro ele pra mostrar o tutorial aqui, já é o segundo vídeo que eu gravo e na hora que eu clico nesse programinha, o meu programa de gravar a captura de tela para, mano. Dá um bug aqui e eu não consigo gravar. Então, eu vou cortar esse vídeo aqui agora, pra mim mostrar pra vocês como que faz o passo a passo pra instalar esse forge direitinho, tá? Então, eu vou cortar aqui o vídeo. Bom, não sei por que que tava dando esse bug aqui, quando eu abri esse programinha forge, né? Na hora de instalar ele, travava aqui o meu programa que eu uso pra gravar a tela, tá? Ele tá aqui, ó. Esse programa aqui que eu uso pra capturar a tela, ele tava parando. Então, não tinha como eu gravar o restante do tutorial. Então, eu tô improvisando aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Você vai lá naquele forge que eu falei pra vocês, que é esse arquivo aqui, tá? O pretinho. Clica com o botão direito do mouse e coloca executar como administrador. Coloca sim. E aqui vai abrir esse quadradinho aqui, amigos. Na hora que abrir esse quadradinho, travava o meu programa de captura de tela, cara. Que negócio estranho, né? Aqui é o seguinte, amigos. Vocês precisam saber se o Minecraft de vocês tá instalado no caminho certo, tá? No caso, quando você instala, é padrão ele instalar não sei, dois pontos, usuário, aí tem o seu nome, app data, homing e Minecraft. Se por algum motivo você trocou o local da instalação, por exemplo, tem gente que tem duas HD no computador aí e quer colocar na outra HD, né? Então, você tem que apertar nesses três pontinhos aqui, ó, e informar o destino da pasta lá do Minecraft, tá? Da .minecraft. Se você não fizer isso, não vai dar certo. No meu caso aqui, eu não vou fazer nada, né? Porque o aplicativo do Minecraft instalou o padrão aqui no C2 pontos, eu nunca, não mudei o destino, né? Então, eu vou clicar aqui em OK. Se você também não mudou o destino, não precisa fazer nada, é só clicar em OK. Aí, beleza. Foi muito rápido, foi uma bala, tá? Ele já instalou aqui, ó, apareceu aqui, ó, sucesso, instalei de cliente, por file e tal, tudo certinho. Então, a gente já dá OK aqui e já era. Esse Forge aqui a gente já não vai usar mais, tá? Ele criou um arquivo de texto aqui, ó, mas isso aqui é do mod que ele instalou lá no Minecraft. Agora, eu vou voltar lá pra minha tela de captura do computador, que fica melhor pra gente enxergar, pra ver tudo com detalhes. E eu não sei o que acontece que eu tive que fazer esse improviso aqui, tá? Agora, a gente vai voltar pra lá. Tá aqui, amigos, voltamos aqui pra captura de tela aqui do meu PC, que é bem melhor da gente observar as coisas, né? Já instalamos aqui o Forge, como eu acabei de mostrar pra vocês. No procedimento, quando você for instalar o Forge e apertar lá em OK pra ele instalar, e ele, por acaso, deu um erro e disser que você tem que instalar ali um aplicativo em Java, ele vai redirecionar você automaticamente pra você, pra uma página, pra você fazer o download e instalar, tá? Porque a versão anterior do Minecraft, essas versões mais antigas, precisa ter esse JavaScript instalado, senão não roda, ok? Então, se por acaso ele não instalar diretamente, como você acabou de ver aí no meu, ele instalou e não pediu nada, foi sucesso logo de cara, tudo bem. Agora, se ele pedir, você faz o downloadzinho lá que ele vai indicar, ele já carrega a página automaticamente, tá? E você clica lá em Download, Instalação, que ele vai instalar o arquivo Java pra vocês, pra poder continuar o procedimento. Feito isso aqui no Forge, agora a gente vai colar esses arquivos aqui, ó, esses três arquivos nas correspondentes pastas, dentro da pasta do Minecraft. Pra isso, ó, vocês vão vir aqui nessa barrinha aqui embaixo, do lado aqui do ícone do Windows, tá? Aqui embaixo, ó, digite, para pesquisar. Você vai colocar aqui, ó, porcento, app, data, nossa, coloquei errado, data, e coloca porcento de novo. Então, você coloca porcento, app, data, porcento. Clica aí com, dá um enter aí, vai abrir essas pastinhas aqui, ó, tá bom? E como você consegue observar, tem a pasta lá do .minecraft. Você vai dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse, vai entrar nas pastinhas aí do Minecraft. Vai ter essa pasta aqui já instalada, chamada mods, tá? Você não precisa criar ela, tá? Você só entra dentro dela. Aqui já tá os dois arquivos aqui copiados, amigos. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, naquele download que eu deixei pra vocês aí, ó. Vocês vão copiar nessa pasta mods aqui, dentro da pasta .minecraft, e esses dois arquivos aqui, ó, tá vendo, ó, que é o lookblock underline 1-12-v7-5-0, né? E vai copiar também esse arquivo aqui, ó, pixelmon universal. Esses dois aqui. Esse aqui em cima aqui, amigos, o lookblock pixelmon dark, você não vai utilizar agora, tá? Preste muita atenção porque tem dois lookblock, tá? Tem um lookblock pixelmon dark, que eu não vou usar agora, e tem um lookblock versão 1-12-v7-5-0, essa daqui. Então vocês vão copiar esses dois arquivos pra essa pasta aqui, ó, que já está aqui, a pasta mods. Copiou esses dois arquivos pra pasta mods, não precisa extrair esse arquivo em RAR, pode deixar do jeito que vocês estão vendo aqui. Você vai voltar aqui, ó, e agora você vai criar uma pasta aqui dentro. Coloca aqui em pasta, criar, e você vai dar esse nome aqui pra ela, como vocês estão vendo nessa daqui. Criou a pasta, vai colocar o nome dela de addons, ou addons, como você preferir, tá? Presta atenção que é tudo minúsculo, tem que estar do mesmo jeito que você está vendo aqui, tá? Se você colocar uma coisa errada, tem que seguir a risca esse tutorial, senão não dá certo. Então vocês vão escrever addons aí nessa pasta, vai criar a pasta, colocou addons aí, entra nela, vai criar mais uma outra pasta, vai lá, novo, tal, pasta, aí vai colocar esse nomezinho que vocês estão vendo aqui nela, ó, look underline block, é tudo minúsculo, tá? look underline block, vou deixar aqui um pouquinho pra vocês observarem, vai abrir ela, e aqui dentro, amigos, vai estar sem nada, né? Vocês vão pegar esse look block pixelmon dark e vai copiar pra dentro dessa pasta aqui que vocês criaram, tá? Então vai ficar desse jeitinho aqui, só pra recapitular aqui pra vocês, tá, ó, dentro da pasta .minecraft, você entra, vai ter a pasta mods, você vai copiar esses dois arquivos aqui, ó, presta bem atenção nos arquivos que são, copiou os arquivos, você vai lá, vai criar uma pasta aqui dentro, vai colocar o nome de addons, entra dentro da pasta addons, cria outra pasta, coloca o nome de look underline block, entra nessa pasta e copia o look block pixelmon dark v.1.2. Feito isso, já tá tudo pronto, vocês podem já abrir o jogo, aí vocês vão perceber se deu certo ou não, né? Vamos abrir aqui o Minecraft. Deixa eu minimizar aqui que eu não tenho certeza se vai gravar, né? Esse programinha de gravar minha tela aqui é um programinha safado. Então, amigos, se o seu deu certo, aqui embaixo vai estar já mostrando aqui pra vocês, ó, igual no meu tá mostrando aqui, forge, tá? Forge 1.12.2 forge. Então já tá mostrando aqui a versãozinha do forge, pra você ter certeza, você vai aqui em instalações, ó, e vai estar aqui, ó, lembra que tinha a versão do Minecraft original, a gente criou essa daqui, ó, que é 1.12.2, e agora, ó, foi instalada essa aqui que é do mod, entendeu? Então toda vez que você for entrar no seu Minecraft com mod, você vai entrar nessa daqui, ó, e vai colocar jogar. Vai vir aqui em instalações, vai nessa daqui, ó, e colocar jogar. E beleza, vai rodar o jogo já com mod. É bem simples assim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu fiz o máximo possível, assim, foi um pouco devagar, peço perdão se o vídeo demorou, mas eu gosto de explicar bem detalhado, entendeu? Então eu peço também sua colaboração, não esquece aqui do canal, tá? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, e compartilha na medida do possível, compartilha com seus amigos aí, que no próximo vídeo eu quero trazer aí pra vocês como jogar online, tá? Esses Minecraft aqui com mod, porque não dá pra jogar no servidor original, né? Então você tem que jogar com o servidor paralelo. Então tá aqui, o vídeo ainda não acabou, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui que dá pra vocês fazer, principalmente pra quem tem computador que não é um computador muito bom. Então tá aqui, ó, abriu já o mod, a gente vai primeiro em opções, aqui a gente consegue mudar o idioma, tá? Você vai, ó, primeira, segunda, terceira janela aqui da esquerda, ó, você clica aqui se tiver em outro idioma o seu, você vai lá e escolhe lá na lista português Brasil, pode ser que dá uma travadinha, aí você precisa fechar, abre novamente, já vai ter em português Brasil, tá? Aqui você pode também ir nos gráficos, pra quem tem PC que não é muito bom, você pode baixar aqui, ó, essas customizações, colocar o gráfico aqui em rápidos, pode tirar aqui, ó, a iluminação, só a idade máxima, você coloca não, mínima, ou então máxima, no meu computador aqui ele é bonzinho, então eu posso colocar tudo no máximo, então vocês podem mexer nisso aqui, tá? Pode tirar as sombras, tal, pode deixar os gráficos mais levezinhos. Vou dar uma baixadinha aqui no som, que senão não vai deixar a gente explicar, aqui nas configurações é tudo isso só. Aqui você já pode dar o play aí no seu jogo, eu vou dar o play já, só que eu também vou fazer um corte aqui nesse vídeo, e a gente já vai direto pro game, tá? Porque eu vou gravar aqui com o recurso agora do sistema do Windows, que fica melhor pra gente tá gravando, beleza? Mas o jogo já tá funcionando, e agora é só colocar lá um jogador e já começar o game, já vou mostrar isso aqui pra vocês. De volta, amigos, aqui é o jogo, agora a gente vai iniciar o game pra vocês verem se realmente funcionou. Vou colocar aqui um novo mundo, vou colocar aqui o nome só pra teste, tá? Teste, né? Aí vou colocar aqui no criativo, e vamos criar novo mundo. Só pra gente dar esse início aqui, pra vocês verem que tá funcionando tudo certinho, tá até em português Brasil, então tá carregando o mundo, construindo o terreno. Amigos, por favor, cara, não deixa o like, poxa, tô chateado, deixa o like, cara, se inscreve, vale a pena o nosso conteúdo aqui, tá? Tem uma playlist que eu vou deixar passando aí agora, aí em cima agora, dá esse apoio aí pro canal, assiste nossos vídeos lá, vou deixar passando aí uma playlist só de Minecraft, tá? Aqui é o seguinte, ó, já o jogo já tá funcionando, é o... Bem-vindo ao mundo Pokémon, obrigado por instalar este mod, agora, por favor, escolha seu Pokémon inicial, desejado. Vou aqui de Bulbasaur, dessa vez, vou colocar aqui pra começar, o jogo carregou instantaneamente, cara, incrível, já temos alguns Pokémons aqui do lado, ó, vamos ver qual que é esse aqui. Ó, tem um Sintret aqui, ó, que eu nem conheço esse Pokémon, perdão aí se eu falar o nome errado, tá? Aqui tem muitos Pokémons, você pode ver que o mod, ele é insano, cara, nem parece que a gente tá no Minecraft, ó, é muito lindo aí os Pokémons, tem mais outro ali, ó, deixa eu ver o que é isso aqui. Cara, isso aqui é um jogador, velho, eu não sei se é um... um NPC, não sei se eu também tô jogando online, né, porque eu não sei se dá pra jogar online direto no mod, ó, temos outro Pokémon voando ali, ó, ó, tem um Pidove, temos outro Pokémon ali à direita, cara, como tem Pokémon nesse mod, que da hora, hein, mano? Já vou dar pra vocês algumas instruçõezinhas aqui, deixa eu ver que... Ó, Electri... Electrick, é o Electrick, nossa, eu nem sei falar muito bem o nome, e aqui é o seguinte, amigos, ó, tem vários Pokémons, você pode... Nossa, que Pokémon é esse, velho? Se Viper, né, Se Viper, ó, que lindo esse Pokémon, aí, ó, pode chegar perto, eles não agridem, tá, eles não batem, deixa eu ver qual Pokémon, outro Pokémon que tem ali, ó, acho que é o Olou esse aqui, né, é o Olou esse aqui, ó, tem um Ziggs... é... Zigzagzon, caramba, tem player jogando nisso aqui, cara, eu pensava que era só eu, então, não sei se isso aqui tá conectado online, tem mais outro Pokémonzinho aqui, eu nasci num bioma muito bom, tem cheio de Pokémon, o Centrash tá aqui, deixa eu ver se tem mais outros Pokémons aqui pra gente olhar, cara, vale a pena, dá uma moralzinha, nossa, tem um Rapidash ali, mano, é isso mesmo? Cara, não, é um Ponyta, cara, que lindo, velho, olha aí, olha o gráfico disso, cara, olha, que da hora, deixar ela aqui pra gente usar ela como um thumbnail, olha que lindo, mano, Ponyta, ae, então é isso aí amigos, eu vou ficando por aqui, por enquanto eu não sei jogar muito esse game, mas eu vou trazer, eu quero que vocês deixem aí nos comentários como que a gente joga, qual o objetivo dele, eu tô no modo aqui, criativo, mas eu sei que apertando o R, aqui a gente solta a nossa Pokébola, saiu aí o nosso Bubossor, se você quiser enfrentar outro Pokémon, é só você jogar a Pokébola em cima dele e tal, tem que acertar a mira nele, que daí o Pokémon vai pro pau, deixa eu ver se eu consigo achar um aqui pra te mostrar, ó, tem esse aqui, ó, o nível dele é 14, com certeza o meu Bubossor vai morrer, ó, joguei a Pokébola em cima dele, aí tem as opções aqui, ó, para lutar, tal, aí eu posso apertar lutar, ó, tem os ataques, ó, Vinyo, Rip, ó, o Bubossor vai fazer o ataque, já levou um na cara, né, Esperar o Bubossor fazer aí, ó, aí ó, o Bubossor fez o ataque, tirou isso aqui de ataque dele de sangue, tá, eu vou colocar aqui pra correr, que eu não quero morrer agora, o Bubossor não conseguiu escapar, vixe, vai levar na cara então, hein, ah, não tá tirando sangue nenhum, mano, que legal, o ataque não tava funcionando do, do outro Pokémon, do Sentret, aí o Bubossor escapou, conseguimos escapar, então é isso aí amigos, espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários, tudo bonitinho aí, dá valor no nosso conteúdo, que foi um pouquinho difícil trazer esse conteúdo aqui pra vocês, esse tutorial, temos outro Pokémon aqui, cara, olha que da hora esse, é o Mew, Mew Tank, parece só uma vaquinha, cara, que da horinha, e, cara, eu deixei o link aí pra vocês, tive um certo trabalho, deixar um link exclusivo aí no Google Drive, pra vocês baixarem os arquivos, tá, tô mostrando aqui que tá funcionando tudo perfeito, se tiver dúvida, deixa nos comentários, que eu tenho o maior prazer de responder a todos, tá, perdão se o vídeo ficou um pouquinho grande, porque eu gosto de explicar detalhadamente, tá, inclusive quando a gente pegar o Playstation 5, fica atento aí no canal, porque eu vou trazer com muito detalhe, tudo direitinho aqui pra vocês mastigado, tá, bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um abração a todos do Landerman XD, fui, até o próximo vídeo, tô esperando você, viu, e aí, oi, 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 Obrigado.